Chega aí, o Crazy! Tá ligado quem é, hein? Lembra, mãe, quando disseram pra gente Toma cuidado, vigia o Dani Ele não quer comportar Pior que o garoto é inteligente Com potencial diferente Mas indo do jeito que tá Ele não vai durar Agora ele diz parabéns Do busão, parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Agora você diz parabéns Fico bonitão nessa Mercedes Já tô me ligando Que todo esse luxo combina comigo A partir de hoje Roubei essa cena Meu som na sua mente Só tá repetindo Já tretei os gringos Só por ser brazuca Já tretei brazuca Por ser nordeste Lembra mãe Quando disseram pra gente Toma cuidado Vigia o Dani Ele não quer comportar Pior que o garoto é inteligente Com potencial diferente Mas indo do jeito que tá Ele não vai durar Agora ele diz parabéns Do busão parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Eu não sei vocês Eu não sei vocês Mas eu sou paciente Tem orgulho da gente Não tem peça e semente Foco tem na mente Diamante no dente Professor tô presente A fila da merenda eu furei A tia da Cunt Nintende DL é da gente Me deu dois salgados Agora ele diz parabéns Do busão parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Agora ele diz parabéns Do busão parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Lembra mãe Quando disseram pra gente Toma cuidado Vigio Dani Ele não quer comportar Pior que o garoto É inteligente Com potencial diferente Mas indo do jeito que tá Ele não vai durar Agora ele diz parabéns Do busão parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Agora ele diz parabéns Do busão parabéns Só não vai ficar rico Esquecer da gente Sempre te achei moleque Chapa quente Agora ele diz parabéns Você nem tinha uma Kenner Agora só de Jordan Dentro dessa best Com a gringa do lado E falando inglês Chega, you crazy Tá ligado quem é, hein Ha Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri